O que está acontecendo, mas a humanidade não será destruída. O fato, que você e eu estamos trabalhando aqui hoje, é de ter um tempo. No YouTube, às 18 horas. E também, às 18 horas, a Super Live com o Thier. A partir das 18 horas, galera, aniversário de Tamoyo com o Thier, às 18 horas. Confira a próxima. Em seguida também, você vai curtir no mesmo horário, galera. A partir das 18 horas, a Super Live com o The Front SA. Às 18 horas também rola no YouTube. Confira a próxima. E também, às 20 horas, rola a Super Live com o Hilton Pinheiro. Você não pode perder no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição, galera. Hilton Pinheiro, às 20 horas. Confira a próxima. E rolando durante o dia, galera, Super Live. Não custe imaginar com diversas atrações. Então, é isso, galera. São as lives de hoje. Quinta-feira. Quintou, galera. Quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, pode escrever aí nos comentários com o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de deixar o seu like. E também se inscrever para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações, galera. Deixa aí seu like para ajudar o nosso canal. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto